Super Odds é só na posta online, quer fazer sua fézinha? Vai lá que você pode ganhar até 7 mil em bônus, clica aqui e vai lá, que lá dá bom hein! Passou 6 meses aí mal, vem pra cá pra você, já que você vai jogar, que você vai voltar a ser aquele jogador do Botafogo, não cara, eu tenho 5 anos de contrato, eu vou dar a volta por cima aqui, eu vou ir prontinho pra fazer, ir bem pra voltar pra cá se eu já tô aqui, é daqui que eu vou, é daqui que eu vou, tentar encaixar aqui mesmo né? É mais no início cara, do Parreira né, foi também bastante complicado, porque tinha muito atacante, tinha 9 atacantes e com menos expressão, com menos nome era eu né, do Botafogo, Você tava correndo por fora, é, bem por fora né, nos treinamentos eu nem treinava, fazia só a parte física, não fazia coletivo, não fazia parte tática, fazia nada, fazia parte física, quando chegava a parte que ia treinar com bola, eu já andava até pro fundo do campo né, que ia treinar, eu ia fazer físico, ia fazer borrachinha, ia fazer algum outro tipo de treino separado, mas assim, sempre tranquilo, sempre fazendo o meu. Mas como é que você se motiva assim? Quando eu tinha algum tipo de jogo que misturava com os caras, eu, pô, sentava o pau mano, comia a bola, dava no meio, não importava o nome, se era Icardinho, se era uma pedra, se não quer, era, os caras até me chamavam de doido, você bate nos caras, tô aqui pra defender o meu e treino e vamos embora. Aí faltando uma semana pra estrear no Rio São Paulo, né, que começou ali definir o time que é jogar e tal, aí, pô, foi ter um treino tático coletivo, aí, eu já fui, né, eu vou lá pro meu cantinho lá, né, a gente tava lá em extrema, né, na pré-temporada, eu indo lá pro meu cantinho, eu lembro, né, que é o auxiliar do Parreiro, o Jairo, né, me grita, né, Lento, você vai aonde? Não, na parte, não vai treinar na parte não, filho, pega o colete, falei, pô, já melhorou, né, já saí do nada pra ir pro reserva, aí, pô, fui pro treino, treinei bem pra caramba, não sei o que, só que, o, o, uns dias antes, o Jairo me chamou um dia, né, depois de um treinamento, né, pô, pô, eu quero falar contigo, falei, pô, será que os caras vão aparecer algum time pra me mandar embora, alguma coisa? Ou dispensar, sabe? É, não, eu ia falar, sabe, tipo, tem um time pra você ir, essas coisas e tal, era novo também, né, ele me chamou após o treinamento, falou, pô, continua assim, tá treinando pra caramba, nós estamos vendo, eu, o Paeira, assim, acessado, continua na sua postura aí, não sei o que, faz o que você faz, no treino, se alguém reclamar, continua, não muda, aí, beleza, três dias depois, né, consegui pegar o colete, e o mais surpreendente foi no final de semana, né, tipo, eu já tinha combinado com o Ratinho, né, na região de Ribeirão Preto, pô, acabou o treino, vamos pra Ribeirão, pra fazer um churras com a família e tal. Tomar um pinguim, ficar tranquilo. Tomar um churras com a família, na época eu nem bebi ainda, né, beber depois, na época eu não tinha o costume de beber, né, nem conhecer bebida alcoólica. Aí fui com, peguei, né, acabou o treino, tô saindo lá e o Ratinho vai entrar no carro e o supervisor tava vindo de fora, assim, né, no estacionamento. Aí me gritou, pô, você vai aonde? Falei, eu treino na segunda tarde? Falei, segunda tarde o quê, rapaz? Vai lá olhar o quadro lá. Você não tinha visto? Falei, cara, eu olhei nada, né, mano, aí fui correndo lá no, olhar o quadro lá, na época eu podia ir pro jogo 18, né, só 7 reservas. É, tinha 19, lá era 19, falei, pelo menos tô indo dizendo ali no bolo ali, né, aí acabou que eu fui pro jogo, não fui cortado, né, acabei, fiquei entre os 18, fui pro banco, Acabei entrando no jogo, o Luizão foi bater um pênalti, olha que ele bate o pênalti e faz o gol e abre o adutor, sai, aí no primeiro tempo ainda, né, pô, tinha atacante pra caramba, falei, eu nem levantei, né, banco, né, vou nem me mexer, né, o cara falou, levanta os atacantes, eu fiquei parado, né. Pô, aí os cara levantou, morasse, os cara levantou, o Jair olhou pra mim, pô, você tá fazendo o quê, hein, vai aquecer, vai aquecer, quando começa assim o Parreira, vem, Leandro. Pô, tinha um monte na minha frente, falou, vem, Leandro, aí eu entrei no jogo, acabei que entrei no jogo, fiz gol ainda.